Outra pergunta aqui do João Guilherme Rocha. Quantos candidatos acreditam que formarão a primeira turma? E quantas turmas acham possível formarem em dois anos? Primeira turma da Acadepol. O que eu acho, pessoal, sobre a Acadepol? Quantas pessoas serão convocadas? Primeira coisa, esquece esse negócio ali do número de vagas previstas no edital. Esquece aquele número lá. Aquele número ali não reflete a realidade da polícia e não reflete nada plausível. Aquele número que está ali não resolve o problema de ninguém dentro da polícia civil. Não vai fazer a menor diferença aquele número ali previsto no edital dentro da polícia civil. Agora, na prática, será aquele número ali que vai refletir na prática? Óbvio que não. Não dá para fazer um concurso dessa magnitude para chamar 100 pessoas ali para inspetor, por exemplo, para investigador. Alguns cargos, obviamente, que não vai convocar muito mais do que talvez 100 aí. Agora, inspetor e investigador, que é mais fácil falar aí num quantitativo maior. Tem que ter muito mais aprovados aí, convocados, do que aquele número que está previsto lá. Assim com os outros cargos também, né? Me perguntaram também sobre perito. Cinco vagas para perito? Cinco vagas para perito. Pessoal, não vão convocar só cinco peritos. É para colocar em um único IME, um único PRPTC, um posto de polícia técnico-científica lá. Resolve o problema talvez de nenhum, né? Dependendo do posto de perícia técnico-científica, cinco peritos nem resolveriam o problema. Então, o que dirá? Do estado todo. Então, aquele número lá não vai refletir a realidade. Agora, quanto mais próximo formos chegando aí de uma convocação para nomeação, é que a gente tem que ficar preocupado com o número de vagas. Acredito que antes da convocação para a Cadepol, deve ser reajustado o número ali de candidatos que serão convocados. Agora, nesse momento, como nós não temos mais uma cláusula de barreira no concurso, em qualquer momento o governador pode anunciar ali novas vagas. No passado, fazia sentido esse anúncio ser antes do TAF. Porque no passado, não sendo convocado para o TAF, o candidato automaticamente estaria eliminado do concurso. Agora não. A galera que foi aprovada, mas ainda não foi para o TAF, é a galera que permanece num cadastro de reservas. Pode ser convocado futuramente? Pode ser convocado. Você está num cadastro de reservas. Por isso que agora o governador acabou... Governador que eu digo de maneira geral, pode ser qualquer governador que estivesse lá. Ele fica mais flexível ali para anunciar um novo número ali de convocados no concurso. E agora ele pode anunciar antes da Cadepol, depois da Cadepol. Quando a turma já tiver ido para a Cadepol, passou a Cadepol, ele pode no futuro convocar mais aquela galera que está aprovada ali. Enquanto o concurso estiver vigente, dentro da validade, ele pode convocar ali para o concurso. Primeira turma. Qual que é a minha opinião, Glaudimar? Quantas pessoas você acha, Glaudimar, que farão parte aí da primeira turma na Cadepol? Eu acredito que será o quantitativo máximo. 1.200 pessoas, 1.300 pessoas ali aproximadamente, que é o número máximo que a Cadepol comporta ali, se for em período parcial. Se for em período integral ali, provavelmente ali 600 ou 700 pessoas. 600 ou 700 pessoas. E de quais cargos, Glaudimar? Aí é difícil saber, né? Pode colocar todo mundo inspetor? Pode. Todo mundo investigador? Pode. Investigador, inspetor e um pouco de cada um dos outros cargos? Pode. Mesclar? Ter alguns cargos agora e outros cargos só numa segunda convocação de Cadepol? Tudo é possível, né? Mas eu acredito que vai ser um mix de todos os cargos. A CIDADE DO쟁 A CIDADE DOES